A loja acabou de atualizar nesse exato momento, literalmente agora, olha só, o que que veio? Olha, pacotão Darth Maul. Lembrando galera, não esqueça, usa o código GabrielGF na loja, que Deus abençoe. Todo mundo aqui está me apoiando, beleza? Isso me ajuda demais. Então simbora e partiu. Bom, Darth Maul veio pra nossa loja, daquele jeitão. Temos a Anakin Skywalker e também a Parme Amidala, não sei como que se pronuncia, desculpa se eu estiver falando errado. Porque eu não manjo do Star Wars. Bom, soldado clone, ok. Itens de Star Wars voltou tudo, daquele jeitão. Se você curte Star Wars, comente Star Wars aqui nos comentários desse vídeo. E não esqueça de deixar seu like, tá? E apoiar o código GabrielGF na loja, porque ele reseta cada 14 dias. E um aviso, já aproveitando aqui galera, literalmente eu vou postar um vídeo hoje no canal GabrielGF2. Então fique ligado todo mundo lá no canal GabrielGF2, tamo junto mesmo. Bom, nada de novo, pelo que eu estou mostrando pra vocês, tá? Aqui no diário temos a bala no alvo. Astral, dois estilos, mochila, estrela brilhante, cravejada. Muito louco aquela dança, mano. Sei lá, dá vontade de ficar ouvindo aquela musiquinha por mó cota, né? Mó tempo, mano. É muito legal. Não, pare! Bom, aqui na parte de baixo, deixa eu ver se veio alguma coisa nova. Será que mudou? Nada de novo. Código GabrielGF na loja, não esqueça. Apoia nóis. E clica no vídeo que está aparecendo na esquerda da tela. Assiste até o final. É a última vez que eu vou divulgar esse vídeo da esquerda. Assiste aí, porque daqui a pouco vai ser um vídeo novo lá no canal GabrielGF2. Entre as 10 às 11 da noite. Se você soube e captou, escreva nos comentários. GabrielGF2.